Fala aí, tudo bem com você? Você sabe o que é um acorde de aproximação? Para que serve? Onde é que a gente utiliza isso? É o que eu vou te falar nessa aula, tá? Fica calmo, eu vou te explicar tudo, você precisa saber de uma forma bem objetiva e simples, tá? E sem mais demoras, a gente já vai começar agora a nossa aula sem enrolação, vamos lá? É o seguinte, bom, o acorde de aproximação, como o próprio nome já diz, ele é um acorde que vai estar próximo de outro acorde, tá? Ele vai servir para você fazer aí as mudanças de acorde, preencher a música, deixar a música mais dinâmica através desses acordes. E existe uma forma, uma maneira muito fácil de você entender isso, de você aplicar isso na hora que você estiver tocando as músicas ali, tá? Mesmo sem você, às vezes, ensaiar ou treinar isso antes, você pode fazer na hora ali, se você souber o que eu vou te falar aqui, claro. Você precisa saber o que eu vou te falar aqui para que isso funcione. O que é que você precisa saber para fazer o acorde de aproximação de forma mais fácil aí, sem ter risco de errar? Conhecer um pouco aí de campo harmônico, tá? Um campo harmônico maior, pelo menos. Por quê? Os acordes que a gente vai utilizar como acorde de aproximação vão ser os acordes que fazem parte do campo harmônico, tá? Mas é exatamente bem do lado mesmo, vai estar um do lado do outro. Como assim? Vou exemplificar agora para vocês. Ó, estou aqui no Dó. Estou colocando uma música aqui, por exemplo, uma sequência qualquer aqui, uma música qualquer. Desse acorde de Dó, eu tenho que chegar aqui nesse acorde de Fá. Tá? Então, eu vou fazer um acorde de aproximação e vou chegar no Fá. Vou mudar para o Fá, tá? Antes de tocar ele, eu vou tocar alguns acordes aqui de aproximação. Tá bom? Então, vai ficar isso aqui, ó. De novo, ó. O que eu fiz aqui? Eu usei os graus que estão próximos aqui do acorde de Dó, por exemplo. Estou no Dó. À frente eu tenho o Ré menor, tá? Não é o Ré maior, porque não faz parte do campo harmônico de Dó maior. Então, ó. Dó, Ré. Eu fui fazendo isso aqui, toquei o Si diminuto e foi para o Fá. Então, ficou um efeito até bacana, né? Por ser uma maneira simples de aplicar, né? Então, você está fazendo isso aqui e tocando os acordes que estão próximos, tá? Você pode entender melhor isso tocando a nota Dó aqui, né? E fazendo os acordes do campo harmônico. Ó, você vai escutando. Sempre tocando os acordes que estão próximos aqui. Só mantendo mesmo os graus do campo harmônico mesmo bem próximos, tá? É interessante para você ir aplicando. É uma forma simples, tá? Existem outras formas de aplicar o acorde de aproximação, Mas essa eu considero a mais fácil de todas Para você que nunca fez isso, nunca ouviu falar nisso, conseguir aplicar. Então, tá na música. Pega os acordes que estão próximos. E eu tenho uma outra forma aqui que eu vou ensinar para vocês agora Que fica mais bacana ainda, fica mais legal. E você consegue fazer algumas coisas muito legais utilizando isso, tá? Só que antes de eu te falar isso, só clica nesse like rapidinho para mim. Clica aí, rapidinho, me ajuda aí. Me incentiva a continuar com esse trabalho, a gravar mais vídeos aqui para vocês, tá? Você não sabe o quanto o seu like ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. O YouTube entender que esse conteúdo é importante. Então, tem muitas pessoas que assistem o canal, assistem as aulas, mas não deixam o like. Então, deixa aí rapidinho. Só clica nessa mãozinha. E se não está inscrito também, se inscreve aí, tá? Vamos lá, ó. A gente vai utilizar agora uma outra forma de pensar. Pensa no seguinte, ó. Você está aqui em Dó. E a gente vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma abertura agora aqui, ó. Você vai pegar esse Dó aqui e você vai fazer uma abertura aqui, ó. Ou para frente ou para baixo aqui, ó. Tá? Como assim? Ou dois dedos avançando aqui, ó. Para frente. Ou dois dedos vindo aqui para trás. Tá? O que acontece com isso daqui? Você acaba fazendo algumas inversões aqui, né? Por exemplo, se eu estou aqui em Dó e eu faço isso aqui. Agora aqui eu já estou fazendo um outro acorde, que é o nosso acorde de Fá. Também está no campo harmônico de Dó, então vai funcionar do mesmo jeito. Só que é uma outra forma de você pensar aí na questão do acorde de aproximação. Você está aqui no Fá, tá? E aí você volta para o Dó. E se você voltar aqui, você está no Sol. Isso você vai fazer enquanto você está apertando a nota Dó. Então, ó. Olha que bacana o efeito que fica. Aí você vai para o Fá e faz a mesma coisa. Viu que legal? Fiz a mesma abertura, né? Só que aqui eu joguei o Si bemol por causa do Fá, tá? Já sai um pouquinho aí da ideia de manter o campo harmônico original, mas funciona também. É bacana você fazer esses efeitos, tá? Mas se você quiser se manter também só no campo, não tem problema. Está aqui no Fá, você faz aqui. Joga aqui. Joga o Si diminuto. Enfim, você vai fazendo dessa forma aqui, aplicando nas músicas, tá? Fica bem legal. Vou te mostrar aqui. Vamos pegar aqui a tonalidade de Dó. Viu que legal? É pequenos detalhes. Se você faz, já fica bacana, fica legal. E na sua música, já deixa ela mais interessante, mais dinâmica, tá? Então, começa a treinar, seguir esses passos que eu te falei, que você vai ver que o negócio vai fluindo, vai ficando mais criativo. Cada vez mais você vai criando, o negócio vai fluindo e você vai aplicando e vai ficando mais claro, tá? Então, você precisa fazer, testar, treinar para depois você tocar aí na igreja, ok? Bom, e se você quer um curso completo de teclado, vem estudar comigo, seja meu aluno no meu curso Teclado Sem Limites. O link está aqui na descrição, tá? Não perde tempo. Vem estudar, vem evoluir, aprender não só isso que eu fiz aqui, mas muitas outras técnicas eu tenho para ensinar para você. Então, corre e já entra aí para a turma do curso Teclado Sem Limites. Não se esquece também de deixar um comentário aqui, quais sugestões de novos vídeos vocês têm aqui para o canal, que eu vou estar lendo todas elas, tá? Se inscreve aqui também, se não se inscreveu ainda e deixa o like nesse vídeo aqui. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri